O Henrique entrou, gente, o Henrique entrou e agora ele vai fazer o gol, não acredito, vai mesmo, Vinícius Júnior toca pro Henrique, gol! Porra, eu falei que o Henrique ia fazer o gol, porra! Henrique é o nome dele, Henrique é o nome dele, Henrique é o nome dele, mano! Henrique é o nome dele! Eu falei que Henrique faria o gol, gente, até tirei o volume da televisão aqui pra falar pra vocês, porque, gente, quando lá atrás eu falei, olha, a seleção, o mundo, todo mundo vai escutar falar muito de Henrique ainda, alguns rivais aqui tiraram onda com a minha cara, que isso? O menino tem, na época, né, 16 anos, olha aí o menino de 17 anos fazendo gol na Inglaterra, tá? Que não é uma seleção fácil, não! Henrique, você vai brilhar muito, meu caro! Gente, eu nem vou colocar o react inteiro, que eu tava fazendo um react aqui pra postar pra vocês, inclusive eu ia postar lá no canal Cassia Podge, mas eu vou postar aqui numa palestrina mesmo, porque teve gol do Henrique, e o que interessa nesse jogo é o gol do Henrique, gente, mais nada que isso! Caraca, eu tô me tremendo aqui, só quem conhece a história de Henrique sabe o quanto ele merece esse gol, só quem conhece aquele menino que começou aqui no Palmeiras, que foi chutado lá do São Paulo, vocês sabem, você palmeirense que tá me assistindo, você conhece a história do Henrique, e ele merece! Nossa, gente, que sério, eu tô muito emocionada, de verdade, eu não tô de sacanagem, não! Tô muito feliz pelo Henrique, você vai brilhar muito, Henrique, quem deu risada de você vai chorar! Tamo junto, família! Oh, corre, Real Madrid! Deixa o Henrique ficar até o final do ano aqui com nós! Faz esse favor, Real Madrid, por favor! Só que não, né? Enfim, gente, inclusive ele vai jogar lá com o Vinícius Júnior, né? Que acabou tocando a bola pra ele ali, ele poderia muito bem ter finalizado, mas não foi fominha, olha que ironia, o Andréas, Andréas Pereira, meu Deus, Andréas Pereira cruzou, né, lançou a bola, na verdade, pro Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior tocou pro Henrique, que fez o gol, Jesus, que momento! Tamo junto, vamos ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, e agora deixa eu terminar, deixa eu tirar o jogo, vai que sai o outro gol do Henrique, né? Tamo junto!